No bairro Vila Celeste, a Ipatinga, o dono de um bar foi esfaqueado enquanto trabalhava. Olha só, um suspeito do crime é um cliente do estabelecimento que alega não ter recebido um troco. Ó, ó. O que é isso, gente? O valor é esse que vocês escreveram pra mim? Que sabe de quanto era o troco? De R$11,00. Cruz credo, deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui. Ô, Gisele, boa tarde pra você. Ah, não. Eu vou acreditar porque você vai contar isso pra mim. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos. Isso mesmo. Segundo a ocorrência da polícia militar, por causa de R$11,00, aconteceu essa tentativa de homicídio neste bar no bairro Vila Celeste, aqui em Ipatinga. De acordo com a polícia, o proprietário do estabelecimento, um homem de 44 anos, contou que um jovem de 23 anos estava em um bar, pediu uma cerveja e pagou com uma nota de R$20,00. Segundo o proprietário, ele deu o troco pra ele de R$11,00. E aí, o jovem, ele saiu do local e, segundo a polícia, né, registro da polícia militar, ele saiu do local, retornou dizendo que o troco estaria incompleto. Houve uma discussão ali entre este jovem de 23, o proprietário do bar, que continuou afirmando que havia dado a ele o troco de R$11,00, referente ao pagamento da cerveja. E durante esta discussão, o autor efetuou alguns golpes de faca contra esta vítima. A polícia foi até o local onde, possivelmente, este jovem estaria escondido, mas ele ainda não foi localizado pela polícia. E já a vítima, né, o dono do bar, foi socorrido pelos profissionais do SAMU e encaminhado para a UPA, no bairro Canaã. Ele chegou lá com cortes na cabeça, três nas costas e outros nos braços. Então, aí, uma dívida, não, uma troca, um troco, né, de apenas R$11,00, causou todo este atrito. E agora, este jovem de 23 anos está sendo procurado pela polícia. E a gente sempre fala aqui, né, qualquer informação pode ser repassada de forma anônima pelo 190 da Polícia Militar ou 181 do Disque Denúncia. Nico, eu volto com você. É, Gisele, torpeza maior eu nunca vi, viu? Isso aqui é futilidade, né, que o Código Penal vai chamar lá, né, da qualificadora do homicídio, motivo fútil, motivo torpe, R$11,00 de troco. Está errado. Qual que é a decisão? Facada. É, facada, cruz credo. Obrigado, viu, Gisele. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral, selecionar a notícia mais agradável para a Gisele lá. O sujeito dá facada do outro por causa de R$11,00, gente. Não, não pode dar facada por valor nenhum, não. Essa aqui é a verdade. Mas R$11,00 quanto? Nossa, o Deus.